14 de junho é o dia mundial do doador de sangue, um dia para agradecer e também para incentivar as pessoas a doarem sangue. O Hemocentro Regional de Santa Maria recebe entre 600 e 700 doações de sangue por mês. A maioria dos doadores tem mais de 29 anos. Tanto o Dia Nacional como o Dia Internacional foi criado com o objetivo de chamar a atenção da população para a doação de sangue. Na verdade, todos os dias é necessária a doação de sangue, mas a população só dá importância à doação de sangue quando acontece algum evento, quando chama a atenção. Então é isso que a gente quer com esses dias, chamar a atenção da população que estamos precisando de sangue sim. Os sangues A positivo e A positivo são os mais utilizados. Quem for doar deve estar dentro de algumas condições. Primeiro, para ser um candidato a doador de sangue, a pessoa deve ter entre 16 e 67 anos de idade, sendo que os de 16 e 17 precisam ter uma autorização dos responsáveis legais. Além disso, precisa estar em bom estado de saúde geral, não fumar duas horas antes da doação, dormir bem na noite anterior, não estar tomando antibiótico, anti-inflamatórios. Antes da doação de sangue, é realizada uma série de perguntas. Elas são importantes para evitar a transmissão de doenças para quem recebe o sangue. Janela imunológica é um tempo que existe entre o contato que o indivíduo que vai doar sangue teve com o agente infeccioso e o momento que o laboratório consegue diagnosticar essa doença. Então, existe um período pequeno que depende de doença para doença, onde os testes sorológicos não vão detectar esse agente infeccioso. Nesse período, a doença não é detectada nos exames. Por isso, o doador tem que ser verdadeiro ao responder as perguntas antes da doação. Responder com muita sinceridade todas as questões que são feitas pré-doação. Assim, nós teremos uma doação segura. Você que doa sangue estará realmente salvando vidas e ajudando a quem precisa. As pessoas que estão interessadas em doar sangue devem ir ao Hemocentro. O endereço é Alameda Santiago do Chile, número 35. O centro fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde.